O tigrão, me lembre não rapaz Opa, bom dia, aliás, boa tarde Agora já são 5h40, alguma coisa da tarde Só tá se pôr no tarde aqui Vou fazer um vídeo mostrando como é que eu faço a aplicação de produto aqui Pra controlar a carrapato Eu não sei se é o jeito certo, se é o melhor Mas é o jeito que eu faço, e é o jeito que pra mim funciona aqui Esse cachorro tá dando uma carreira no gato, coitado Só porque é um gato Serena, vem cá, deixa o infeliz Desde o último vídeo então, não parei de postar O último que eu coloquei foi do jagunço Ele acabou morrendo Teve um monte de gente que me perguntou o que foi que aconteceu Foi um ácaro minúsculo, ele é carrapato Ele pegou a doença do carrapato e acabou morrendo Apesar dos meus cachorros não terem nenhum carrapato no pilo Hoje e há muitos meses não ter também Andei dando uma pesquisada e alguns trabalhos eu vi que mesmo Dois anos depois do carrapato ter parasitado o cachorro E às vezes nem ter sugado sangue Só ter picado ele já consegue injetar a toxina E ela vem reproduzindo lá, parece que era... Já não lembro mais o nome das doenças não, pra ser sincero Depois se for o caso eu coloco aí se alguém quiser saber E como o cachorro foi ficando mais enfraquecido Que naquele período as duas cachorras tinham acabado de sair do cio Então ele estava ruim pra comer Só queria ficar vigiando o portão, correndo pra todo lado Punha leite não queria, ração não queria, comida não queria Aí eu acho que isso favoreceu pra que o carrapato Aliás, a doença que estava no organismo dele Aumentasse um nível que o organismo dele não conseguiu mais controlar E ele acabou morrendo Aí isso me deixou um pouco desanimado também Não queria fazer mais vídeos Mas estamos de volta Esse cachorro novo que vocês estão vendo aqui É o Tigrão Tigrão Ele é tímido Tigrão É o Zé Ruela Te chamando Tigrão é um nome novo também Ele não sabia, ele chamava Piton É ele Agora é o pretendente Tô cigana Vem cá Vê esse pau aqui que é meu Não Você também quer? Aqui é Ó a concentração Eu brinco com ela Ela não pode olhar pro que tiver na minha mão Senão ela não ganha Então ela quer o pauzinho Eu posso passar na cabeça dela Tá vendo? Eu nem tô olhando Só que se ela não olhar pra mim Não ganha o pauzinho Então fica aqui Porque ela quer isso aqui Cigana Esperando Senta aí Você vai acabar atrapalhando Ó Depois eu mostro o Tigrão Porque ele tá entretido com o cheiro ali Ele tava preso ali dentro Preso assim Dentro do alambrado O pessoal arrumando a internet aqui Ele é meio bravo Ainda bem Aí eu deixei ele amarrado num canto Pra ele não ter muito contato com o pessoal Só ver de longe Então eu soltei agora Ele tá fazendo as necessidades Depois eu apresento ele Mas é um cachorro que a gente ganhou Depois daquele vídeo Já eu ganhei adulto assim Lá em Uberaba Aí a gente foi lá buscar Foi até uma história engraçada Mas acabou dando certo Um cachorro desse tamanho Dentro daquele carro ali ó No banco de trás Pinha só uma sujeira E um monte de pelo Que ia soltou Pronto O produto que eu vou aplicar então É esse daqui Colosso Douro fino Produto bom Mas primeiro Além de carregar o pauzinho da cigana Vai continuar concentrado aqui Vamos ali ver o que a dona Bruna tá fazendo O Tigrão agora fica na cola Ele tava cheirando naquela hora Se tu não quis aparecer quando eu chamei Agora não vou dar bola pra ele também não Não vai aparecer Ó E tem um detalhe Se eu não chamar ela fica lá ó Sentada esperando Quer ver? Cigão Chega a fechar a boca Pega esse gão Cigão também é implicado com ela Então se ela corre Ele corre em cima pra ver o que é Deixar lá procurando Ó Que beleza aqui ó Pedrecerola Todo carregado Que é vacina Contra a covid Natural E tem um Quatro pedrecerola Todo bem carregado A câmera não pega direito Mas ele tá mais vermelho que verde Quase Sem querer ser pescador Vamos ver o que a dona Bruna tá fazendo Ah que tem mais ó Essa aqui é mais doce que aquela lá Só que ela é menor um pouco Bem melhor Qual é a vagem aí? Você vai aparecer no YouTube aí Dá um oi aí ó Pô quem vai ver a sua mãe, a minha, meu irmão Eles vão perguntar ó A Bruna tá trabalhando Por isso que ela não me ajuda a gravar ó Colhendo vagem Fazendo a colheita do dia aqui Cadê? O que que você pegou aí? Bem de vagem Já estão, tem muitas passadas É, já madurou demais, né? Eu tô pensando em deixar elas madurar pra colher o fogo aí É, guarda e depois a gente planta As passadas não é tudo ruim não, é bom que eu não tenho que comer Cerola Bom que as galinhas tá tudo papo cheio, então comer cerola O coxinha Por que que vocês acham que esse gato tem nome de coxinha? Qual que é o destino dele daqui uns dias, será? Cerola Dona Nescau O burro do meu brinco Cigar Quer ver que ela tá com pauzinho na boca até agora? Cigar Hum, se não, né? Será, Nuno? Será? Quero Eu não tô filmando não Vai trabalhar, chega e comer Filmando sim Tô limpando esse bosteiro de galinha Chudeu, limpando assim, né? Jogando pro canto Chove, às vezes esconde tudo aqui dentro Vou pegar o medidor ali dentro pra ver quanto é que a gente vai ficar Escuroso Pra 20 litros Ah, já vem o medidor aqui dentro Costuma ser de 25 a 40 ml normalmente É isso aí mesmo É isso aí mesmo 25 ml Pra 20 litros de água Então vamos ver O zói Agora pra gente fazer a aplicação Era colocar o EPI, né? A Bruna até me lembrou aqui Perguntou o que que eu coloquei O ok É porque eu não tenho Então O mal certo é vestir a calça O EPI Depois a camisa Depois você veste a bota Óculos Capuço Boné, né? Com aquele negocinho atrás E depois você coloca a máscara Tem até a óleo Eu acho que é essa mesmo pra colocar Só que eu tô sem E como é um produto final de tarde Não vou colocar não Vai assim mesmo Então eu vou lá Clicar no zico Isso aqui é pesado Na verdade pesa só uns 20 e pouquinho Agora Quem abrir as porteiras pra mim Tá filmando Certo eu vou ter que abrir Um 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 Cavalinho gordinho da Bruna Que Era magrinho até esse dia Mas eu acho que eu nem cheguei a comentar não Mas ele me deu um coiso Na canela Chegou da fonte, sangrou tudo Rasgou minha calça aqui assim Nós tivemos que correr para o hospital Uma sexta-feira à tarde Aí nós precisávamos de um jeito E ficar mais sossegado Agora ele está melhor Depois eu conto direito a história Que essa bomba está pesada Eu já vou replicar A gente ali então separa dentro da xeringa Os lotes Com menos animais Para a gente conseguir aplicar Na hora que acaba o produto Volta para o barracão Enche a bomba de novo Solta aquele lote Põe outro lote Aplica de novo E é um gato Aplica de novo Aplica de novo E é uma tinta E é um gato Que ele não está sentindo E aí E aí Vamos lá. Tive que fazer uma substituição de equipamento, que é lá de 20, estragou. Tive que fazer uma substituição de equipamento, que é lá de 20, estragou. Tive que fazer uma substituição de equipamento, que é lá de 20, estragou. Hoje a gente já muda de espaço também, com a lança de espaço da estrada lá. Isso aí, já tem uns 20 em dia, né, que tirou? Já deve ter morrido esse carrapato. Tive que ela tá com a boca até verde, a língua verde. O que você acha que eu tava comendo? Certo, capinho. Você achou que era bosta? A orelha dele tá cheia de carrapato também, só que quem jogar por último, joga agora, se ficar abanando, joga tudo na agenda. Tudo na agenda de volta. Sai. 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 Certo também ela tá usando o cone, mas o cone pra variar até estragado também, tá vazando mais pra trás do que pra frente, você compra outro também. Vai, morreu, né, doente. Vai, morreu, né. Vai, morreu. Vai, morreu. Vai, morreu. Vai, morreu. Vai, morreu. Vai, morreu. Começando. Bom, então nós terminamos de aplicar ali o produto para romater o carrapato. Vai ter um desirro que tá com bicheira no meio, machucado assim no pescoço próximo da paleta, agora a gente vai curar. Aí eu vou fazer, eu vou jogar esse dental lá dentro e fazer um dectomax, depois eu bato esse spray prata por fora pra ele já descontar a música. Já tava pronto ali. Cenas fortes. Quem não gostar de ver sangue, machucado, esse tipo de coisa, pula pra frente. A mula mais um burro brigando lá embaixo. Hummm. Hummm. Coisa forte. Hummm. Cheiro forte. Nada da bom de cheirar depois de comer um docinho de leiteiro. Vem. 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 Já não dá pra enxergar muita coisa mais Mas vamos encerrar o vídeo aqui Terminando, já tá de noite A Bruna tá levando a bezerrada ali Levar lá no passo lá em cima Ainda vou fechar a dona maravilha Tirar um leitinho agora Pra ferver e tomar antes de dormir E se fique com Deus Até mais Cercar aqui pra ele não passar no matabu Olha a beca pra trás